Vou embarcar meu primeiro avião Depois da fronteira ainda reside meus pais Quero rever cenas bonitas de minha infância Repassear de canoa nas águas do Araguaia Depois eu quero caçar pelas verdes matas Beber água de cascada quando a tarde desmaia Quero abraçar meus velhos pais e meus amigos Pois a saudade que sinto eu já não suporto mais Ao chegar lá quero erguer duas bandeiras E gritar em voz em alta Deus vai te virar canteira E mato Grosso e Goiás Sou de dois povos Estar com a natureza E contemplar as belezas da ilha do Bananá Quero abraçar meus velhos pais e meus amigos Pois a saudade que sinto eu já não suporto mais Ao chegar lá quero erguer duas bandeiras E gritar em voz em alta Deus vai te virar canteira E mato Grosso e Goiás E mato Grosso e Goiás E mato Grosso e Goiás E mato Grosso e Goiás